E aí meus homens jogadores, trago para vocês aí uns games que foram portados dos consoles para o Android Então espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, que ajuda bastante o canal Fortalece o canal com like, que ajuda demais Então desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.